Esse é o solinho nervoso, hein? Sente o pancadão, vai, vai Esse é o carlinhos e o narado Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão A novinha fica doida quando escuta o pancadão Solinho é nervoso, sente o som do paredão A novinha fica doida quando toca o pancadão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo rapidão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Revolando, revolando, revolando rapidão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Revolando, revolando, revolando rapidão Solinho é nervoso, sente o som do paredão Novinha fica doida quando toca o pancadão Solinho é nervoso, sente o som do paredão A novinha fica doida quando toca o pancadão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo rapidão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando rapidão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando rapidão Meu amigo Francisco Oliveira, gravações Estoura que é sucesso! É o jato chante do dia e o 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 A mão no rabetão, kika, kika, kika Vai com o buchão, kika, kika, kika Com a mão no paredão, kika, kika Ela é linda demais Seu jeitinho de princesa Sua beleza satisfaz A rainha desse vaqueiro Nenhum a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem E eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também E foi um bom que Deus me deu Vou cantar pra você meu bem E ela luta no cavalo E me convidou também É a rainha dos vaqueiros Eu sou vaqueiro, ela também É a rainha dos vaqueiros Eu sou vaqueiro, ela também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso é Carlinhos e Honorato Ao vivo Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu jeitinho de princesa Sua beleza satisfaz A rainha desse vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também E foi um bom que Deus me deu Vou cantar pra você meu bem E ela luta no cavalo E me convidou também É a rainha dos vaqueiros Eu sou vaqueiro, ela também É a rainha dos vaqueiros Eu sou vaqueiro, ela também Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Chama que é sucesso, vai Me cai uma vez, vai cair três Aqui eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e faz, é um querido, não faz Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Me cai uma vez, vai cair três Aqui eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e faz, é um querido, não faz Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Vai, vai, vai Cê fica mil, seu donador Vivo! Galanteador, onde falamos chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário de uma high-lux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de peão Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijão quente ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Oh, 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 oh Piripiri, piripiri, piriquete Fala que me ama dando o meu chevette Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriquete Fala que me ama dando o meu chevette Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Galanteador, onde falamos chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário de uma high-lux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de peão Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijão quente ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Oh, 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 oh Piripiri, piripiri, piriquete Fala que me ama dando o meu chevette Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriquete Fala que me ama dando o meu chevette Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Eita, porra, porra, hein? Esse é Carlinhos, meu lorado Abriu pra vocês! Chega, vem pra cá, no esposão Essa banda é boa, solta o cu que é bom Chega, vem pra cá, no esposão Essa banda é boa, solta o cu que é bom Chega, vem pra cá, no esposão E chama essa morena e vem pra cá Chama a lourinha pra dançar e vem pra cá Chama a morena pra dançar Curte a noite inteira Dançar e rebolar Toda noite inteira Pé na com pé na coxa, com coxa Buxo com buxo E mijador E mijador Pé na com pé na coxa, com coxa Buxo com buxo E mijador Pé na com pé na coxa, com coxa Chega, vem pra cá, no esposão Essa banda é boa, solta o cu que bom Chega, vem pra cá, no esposão Essa banda é boa, solta o cu que é bom Chega, vem pra cá, no esposão Essa banda é boa, solta o cu que é bom E chama essa morena e vem pra cá Chama a lourinha pra dançar E vem pra cá Chama a morena pra dançar Curte a noite inteira Dançar e rebolar Toda noite inteira Pé na com pé na coxa, com coxa Buxo com buxo E mijador E mijador Pena com pena, coxa com coxa, bucho com bucho E mijador E mijador Ei, meu negócio, você é carlinhos e adorado Eu prometi não vou te procurar Mas hoje não foi meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me disse como é que pode Cê me tirou do coração e eu não te tire da mente O álbum não apaga a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Eu prometi não vou te procurar Mas hoje não foi meu dia de sorte Você só coloca no meu celular Mas hoje não foi meu dia de sorte Mas hoje não foi meu dia de sorte Como o álbum não apaga a saudade da gente, amor Já que me ensina, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Isso é Carlinhos e Donárden Porra pra ser bom, tem que ser do interior As portas vai chamando e a poeira leva o dor Mas vira tudo doido, tudo querendo dançar O paletão tocando e nós botando pra adorar Porra pra ser bom, tem que ser do interior As portas vai chamando e a poeira leva o dor Respira tudo doido, tudo querendo dançar O paletão tocando e nós botando pra adorar Poeira levantando, respeito desmantê-lo Poeira levantando, respeito desmantê-lo Porra pra ser bom, tem que ser do interior As portas vai chamando e a poeira leva o dor As vira tudo doido, tudo querendo dançar O paletão tocando e nós botando pra adorar Porra pra ser bom, tem que ser do interior As portas vai chamando e a poeira leva o dor As vira tudo doido, tudo querendo dançar O paletão tocando e nós botando pra adorar Poeira levantando, respeito desmantê-lo Poeira levantando, respeito desmantê-lo Poeira levantando, respeito desmantê-lo Vem meu amor, vem curtir o lambadão Vem meu amor, vem curtir o bozão Se eu te pego morena dançando comigo até o chão Na frescura e até o chão Vem com o som do lambadão Na frescura e até o chão Vem com o som do lambadão Na frescura e até o chão Vem curtir o bancadão Na frescura e até o chão Vem ouvindo o paredão Vem meu amor, vem curtir o lambadão Vem meu amor, vem curtir o bozão Se eu te pego morena dançando comigo até o chão Pudinha bandeira dançando comigo Neste de montão Se eu te pego morena dançando comigo até o chão Pudinha bandeira dançando comigo Neste de montão Na frescura e até o chão Vem com o som do lambadão Na frescura e até o chão Vem curtir o bancadão A frescura e até o chão A frescura e até o chão Vem curtir o meu lambadão A frescura e até o chão A frescura e até o chão Vem com o som do lambadão Eita porração Se é Carlinhos ou Norato Ao vivo Caça, briga, doa e adora Passa raiva, eu nunca vi Eu queria te entender na boa Mas o que quero e o que não quer de mim Até em assuntos nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de replicar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje você vai sentir na pele O que é que é passar raiva Botar o meu melhor na cama de virraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo Arrumado na cabeça O rumo do seu quarto Hoje arranca a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Um abraço, meu amigo Cabeça, traduções Um abraço, Pedro, o segundo Piauí, um abraço Caça, briga, atoa E adora Passa raiva Eu nunca vi Eu queria te entender na boa Mas o que quero e o que não quer de mim Até em assuntos nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de replicar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele O que é que é passar raiva Botar o meu melhor na cama de virraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo Arrumado na cabeça O rumo do seu quarto Hoje arranca a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Música 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 Eita porração, isso é Carlinhos e Honorato, ao vivo Quando eu te conheci, foi maravilhoso demais Eu me apaixonei por você, e agora meu amor Eu quero muito mais, na vida todo mundo erra Naquele que não queimou, atira a primeira pedra Meu bem eu sei que a gente errou, mas que culpa tenho eu Se a culpa é do amor, Janara, 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 Janara O meu coração é teu Janara, 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 Janara O meu coração é teu Só eu e você, só você e eu A gente se completa, se amando e querendo Ser feliz e nada mais Só você e eu, só eu e você A gente fica junto, se amando e querendo Ser feliz e nada mais Quando eu te conheci, fui maravilhoso demais Eu me apaixonei por você, e agora meu amor Eu quero muito mais, na vida todo mundo erra E aquele que não queimou, atira a primeira pedra Meu bem eu sei que a gente errou, mas que culpa tenho eu Se a culpa é do amor, Janara, 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 Janara O meu coração é teu Janara, 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 Janara O meu coração é teu Só você e eu, só eu e você A gente fica junto, se amando e querendo Ser feliz e nada mais Só eu e você Só você e eu A gente se completa, se amando e querendo Ser feliz e nada mais A gente fica junto, se amando e querendo Isso é Carlinhos e Anara, hein? Ô, próximo! Agora eu passei aí em gravações Para Daniel Chapolin, hein? Estourado Piauí Caneta azul Todo dia eu viajo com o azul e o amarelo Eu perdi minha caneta Eu perdi minha caneta Quem achou devolva ela Todo dia eu viajo com o azul e o amarelo Eu perdi minha caneta Quem achou devolva ela Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcado como é a letra Caneta azul, tá marcado como é a letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcado como é a letra Caneta azul, tá marcado como é a letra Caneta azul, tá marcado como é a letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcado como é a letra Caneta azul, tá marcado como é a letra Todo dia eu viajo com o azul e o amarelo Eu perdi minha caneta Quem achou devolva ela Todo dia eu viajo com o azul e o amarelo Eu perdi minha caneta Quem achou devolva ela Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcado como é a letra Caneta azul, tá marcado como é a letra Caneta azul, tá marcado como é a letra Carlinhos e o honorado Caneta azul, tá marcado como é a letra O negócio Cada dia que passa a saudade aumentar Te quero amar como ninguém te amou Te abraçar e falar no seu ouvido Te quero amar como ninguém amou Te abraçar e falar no seu ouvido E o meu coração chama por você Minha vontade beijar, te dizer E o meu coração chama por você Minha vontade beijar, te dizer Que eu amo você Passa dia, vem a noite e eu estou só Cada dia que passa a saudade aumentar Passa dia, vem a noite e eu estou só Cada dia que passa a saudade aumentar Te quero amar como ninguém te amou Te abraçar e falar no seu ouvido Te quero amar como ninguém amou Te abraçar e falar no seu ouvido O meu coração chama por você Minha vontade beijar, te dizer O meu coração chama por você Minha vontade beijar, te dizer Que eu amo você Minha vontade beijar, te dizer Qual é o meu lugar, seria do jeito que tava Se ficar carente, eu te uso de devolvos e titular Seria o jeito certo, se meu coração fosse um pouco mais estreto Não vou consumir de pote, mas tem que ser estreto Chegaram o sentimento todo, teoricamente Tinha que ser, apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Paz do que eu sei, só faz logo o seu margem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria o jeito certo, se meu coração fosse um pouco mais estreto Não vou consumir de pote, mas tem que ser estreto Chegaram o sentimento todo, teoricamente Tinha que ser, apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Paz do que eu sei, só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Paz do que eu sei, só faz amor selvagem Paz do que eu sei, só faz amor selvagem Paz do que eu sei, só faz amor selvagem Paz do que eu sei, só faz amor selvagem Paz do que eu sei, só faz amor selvagem Paz do que eu sei, só faz amor selvagem Sá, 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 sá Dugudugudugudu Música Música Bate meu chapéu empoeirado, na fevela eu tenho um prato, hoje tô cowboy no máximo. Na volta de touro de avestruz, no paredão a rai-lux, o pinzeiro vai ser embaçado. Hoje eu mato a saudade das primas, pinga pra dentro, massa pra cima, se namorando não prestava, solteiro menos ainda. Minha pegada é violenta, no jeitão que elas gostam. Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça, minha mão é calejada e a minha voz é grossa. Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça. Música Minha pegada é violenta, no jeitão que elas gostam. Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça. Minha mão é calejada e a minha voz é grossa. Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça. Minha mão é calejada e a minha voz é grossa.